Fala galera, tudo bem com vocês? Mike aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Galera, como eu comentei aí, também já fiz vídeo aí Aqui no canal Que iria sair edital No concurso da Guarda Municipal de Serra No Espírito Santo E saiu, tá bom? Vou te passar aqui, vamos fazer aquela leitura do edital Vou te passar as principais informações aqui Daquele dia que você já conhece de outros vídeos, né? E se você tem algum edital aqui Que você quer que eu faça o vídeo Comenta aqui na descrição Que eu vou trazer esse vídeo pra você Beleza? Então, vamos pra cima E antes de a gente continuar no vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like na confiança Se inscreva aqui no canal, no botão vermelho Ativa o sininho das notificações E ative todas as notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? E tô te esperando também lá no Instagram Arroba canal.maicelsalvador Valeu? Tamo junto O link do Instagram tá aqui na descrição E também temos grupo lá no Telegram, beleza? O link também tá aqui Valeu? Então, bora pro vídeo Então vamos lá, galera Tamo aqui pro edital, ó Esse edital aqui você confere também lá no grupo do Telegram, tá? Vai lá no histórico, no docs lá Que vai tá lá esse edital também pra você baixar Tá bom? Link do Telegram aqui na descrição Valeu? Então, bora pro edital aí, galera Acompanha comigo aí Prefeitura Municipal de Serra Beleza? Aqui, ó Aqui é o concurso É pra guarda municipal, certo? Mas aqui no edital, ó Agente Comunitário de Segurança Esse é o nome que saiu aqui Para esse concurso Beleza? Seguimos, né? Oferece aqui, ó 150 vagas Para o cargo de agente comunitário de segurança Tá? Criado pela lei tal A banca, galera Essa aqui, ó Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional IDECAM Essa é a banca aqui Vou deixar o link também, galera Da banca aqui na descrição, tá bom? Então, se for fazer a inscrição aí A gente já vai ver o prazo de inscrição Daí quando você for fazer Se tem acesso a esse vídeo O link vai estar aqui na descrição Show? E aqui já começamos aqui, galera Pelas fases do concurso, tá? Vamos começar aí A primeira fase A prova objetiva Certo? E aqui A eliminatório E classificatório Então, manda ver nessa parte aqui Tá? Pra você ir bem nessa prova Procedimento de heteroidentificação Pra galera que Decidir Concorrer às vagas reservadas Para os autodeclarados Para os negros, tá? Habilitatório Então, não vai Interferir na sua classificação aqui Momentaneamente, certo? Não é porque você vai Concorrer por cotas Você vai Pular posições, tá? Não é isso Então, é só Se você decidir concorrer por cotas Você vai passar por um processo De heteroidentificação O que é esse processo aí? Eles vão te convocar Pra você ir lá Pra eles verem se realmente Você é Pardo ou negro Beleza? A avaliação Biopsicossocial Tá? Destinada aos que Optarem a concorrer a vagas reservadas Como pessoas com deficiência É a mesma lógica aqui Da heteroidentificação Tá bom? Eles vão verificar Se a sua deficiência Comporta o cargo Que você Está querendo concorrer Está querendo ingressar Beleza? Depois vem o TAF Galera Prova de capacidade física Avaliação das suas capacidades Eliminatório Depois a gente vai ver Quais são os exercícios Depois avaliação psicológica Exame médico E toxicológico Tá? E por último Investigação social Penúltimo, né? E o último Vai ser o curso de formação Tá? Todos aqui Eliminatório Com exceção aí Da prova Que é classificatório Aqui que vai mandar Se você vai ficar bem colocado Dentro das vagas Ou talvez vai ficar Fora das vagas No decorrer do jogo Você entra Né? Ou se vai ficar De remanescente Depois numa nova chamada Você entra Então ó Aqui a parte mais importante Aqui É a prova objetiva Beleza? Aqui temos as vagas Né? Que a gente já comentou Agente comunitário de segurança 97 vagas Para ampla concorrência 45 para negros Pessoa com deficiência 5% 8 vagas Total aí De 150 vagas Tá bom? E algum dos requisitos Aqui galera Ó Certificado de conclusão De ensino médio Então ó Nível médio Tá? Você vai ver o salário Que o salário É excelente Esse pedido Por instituição De ensino Reconhecido Por órgão Competente Habilitação Para condução De veículo No mínimo Na categoria A Ou B Então você pode ter Carro Ou moto É o que nós cita aqui Carro Ou moto Tá? E vemos aqui A remuneração Galera 2.700 Tá? De Subsídio mensal 2.700 Aí depois aqui ó Gratificação Por escala especial Nos termos Da lei tal De até 3.564 Então ó Repare que aqui Diz até Tá bom? Então pode ser Que você Tem que ver Verificar essa lei Aqui ó Pra ver qual que são As entrelinhas Talvez você possa Recomer até Você pode receber Pode acontecer De você receber Um valor menor Tá? Então fica esperto Nisso aí Gratificação especial De risco de vida Por atividade No valor De 2.700 Que é 100% Do subsídio E mais um Auxílio alimentação Aí De 650 Se a gente somar Galera Esses 2.700 3.564 Vamos considerar O valor cheio Que tá aqui Tá? 2.700 E mais 650 9.614 12 reais Bruto De remuneração Mensal É Uma remuneração Muito boa Claro Vai ter os descontos Tá bom galera? Vai receber líquido Vai ser um valor Menor que isso Mas poxa Não deixa de ser Excelente né? Mesmo com desconto É um salário Muito bacana Beleza pessoal? Jornada de trabalho Aí 40 horas Semanais Em regime De trabalho Diário De segunda A sexta Ou regime De escala De plantões Noturnos Similares Em turno De serviço Inclusive Às sábados Domingos E feriados Geralmente Diária Segunda A sexta É o pessoal Que trabalha Mais administrativo Geralmente Tá? Se você é aquele Policial lá De rua Tal É 12 por 36 Tá bom? Regime de escala Quer dizer O mais comum É 12 por 36 Não sei qual Que é a escala Do pessoal Aqui de serra Mas Pode ser Uma escala Diferente Mas eu acredito Eu me ouvi Ouvi dizer Tá? Tem um colega Que conhece Um guarda De lá Parece que a escala Eu se eu não me engano Não é 12 por 36 Tá? Se você Eu vou me apurar Essa escala Com ele lá Vou mandar uma mensagem Para ele Para ver qual que é a escala Mas se eu não me engano Não é 12 por 36 Não É uma outra Diferenciada Eu vou verificar Beleza? Eu trago para vocês Nos próximos vídeos Requisitos Aqui Básicos Para investigar Investidura Do cargo Vamos ver aqui Alguma coisa Se tem alguma coisa Diferente Brasileiro Gozo Seus direitos políticos Quitação Eleitoral Ensino médio Tipidão física Passar lá Habilitação Para condução de veículo Na categoria B Ou A B Ou A Ou A e B A Ué Não entendi aqui A sim Você pode ter Uma das duas Ou as duas Certo? Você pode ter B Ou A Ou A B Certo? Então pode ser Carro ou moto Se tiver uma das duas Já serve Ou você pode ter As duas Né? Não tem muita lógica Por as duas Ou põe É Coloca Moto No mínimo Coloca no mínimo Moto Já serve Precisa que O que você tiver Acima Já sobrepõe A anterior Mas beleza Idade mínima De Dezoito anos Completos Até a data De inscrição Esse aqui Da habilitação Eu conheci A Pede Carro e moto Ah mas eu tenho Carteira de Carreta Eu tenho E Será que serve? Claro né Tá superior Você pode Se tiver carteira E você pode dirigir Todos os veículos Então aqui eles Podiam colocar assim Só Categoria No mínimo A Já servia Para tudo Tá? No mínimo A Seria bem Básico e direto Aí colocaram aqui B ou A Ou AB Aí só para dar um nó Na cabeça da galera Mas Resumindo aqui Se você tiver No mínimo A Já serve Tá? Se tiver só Modo Já serve Ah eu tenho Só Só carro Serve também né Beleza? Se eu tiver Ou A ou B Já serve Aqui galera Que se inscrever Para pessoa com deficiência Leia essa parte aqui Com calma Tá? Para seguir todos os requisitos Geralmente o PCD tem que enviar um laudo Tá? E entre outras coisas aí Que tem que fazer Vagas reservadas Para os candidatos negros Candidatos também Provavelmente tem que enviar Uma autodeclaração Tá? Leia aqui também E a taxa de inscrição galera 100 reais aí Para o concurso Guarda Municipal de Serra Tá? Agente Quer dizer Agente comunitário De segurança As inscrições Serão realizadas aí No período Da zero hora Do dia 6 de setembro Tá? Então já está aberto né Já está com inscrição aberta No dia que eu estou gravando Esse vídeo Para vocês Até as 23h59 Do dia 5 de outubro De 2023 Somente via internet Por meio do meio eletrônico Da IDCAM Tá bom galera? No finalzinho aqui Eu vou mostrar para vocês aqui O site da IDCAM Aí você acessa a página Faz seu cadastro Depois que fez o seu cadastro Paga a taxa de inscrição aí Do boleto Beleza? Vou falar aqui agora Da prova galera Dá uma ligada Dá uma observada aí Nessa provinha Conhecimentos comuns Língua portuguesa Sinológico Noções informáticas E atualidades Número de questões 12, 10, 9, 9 Peso por questão 1 Máximo de pontos Aqui 12, 10, 9, 9 Tá? É um ponto por questão Obviamente É o mesmo Mesmo número de questões É o de pontos Tá? Aí Conhecimentos específicos Noções de direito administrativo 8 Noções de direito constitucional E direitos humanos 8 Direitos humanos Galera Ó Vou falar por mim Tá? Direitos humanos É muito tranquilo É muito tranquilo Você leu ali Uma ou duas vezes Ali a lei Mas bem lidinha Cara Você mata muita questão Cara Bem lidinha Anotando ali Grifando os principais pontos Da Da DUDH Né? Que é muito De boa Pra vocês terem uma ideia Se eu não me engano Na Polícia penal Na Polícia penal De Minas Gerais Caiu 10 questões Se eu não me engano Direitos humanos Acertei 9 Tá? Errei Uma de bobeira É muito tranquilo É muito tranquilo Tá? Direitos humanos É uma 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 Questão assim Que você não Não dá pra perder questão Tá? É uma lei Que não dá pra Não dá pra perder questão Noções de direito penal É igual a 3022 Pô Se quer Fazer guarda municipal Não conhece a 3022 Então você Caiu questão De 3022 Cara É inadmissível Você perder Uma Uma questão De 3022 Tá? Que é muito A 3022 Que é a A lei das guardas Municipais Aí Não É muito de boa É muito de boa É então E eu comparo A 3022 Com a Lei de direitos humanos Tá? Eu não me lembro O nome da lei Aqui Eu chamo Eu lembro de DUDH Porque o professor Falava muito DUDH Lá no No cursinho Que eu tava fazendo Pra polícia penal E é muito Tranquilo É muito Tranquilo Se pegar um professor Com a didática boa Mano Se você ver Uma vez só Já decora Noções de direito penal E processo penal 8 Legislação geral 8 Legislação específica 8 Essa legislação Geral Específica Talvez Que é alguma coisa Do município Tá? Depois a gente vai Dar uma pinceladinha Aqui no conteúdo Programático Talvez Seja alguma coisa Do município As leis Locais Aí Tá bom? E veja que aqui No conhecimento específico Já vale um pouquinho Mais Tá bom galera? Vale 1 1,5 Por ponto Tá? Então a prova Vale 100 pontos Eliminatório Classificatório Eu chuto Pra você Ir bem Nessa prova Dentro das vagas A partir de 80 pontos Tá bom? Ou próximo Disso Vamos Vamos cravar Esse palpito Depois a gente vai Ver se eu acertei Se você tirar 80 pontos Talvez você fique Dentro das vagas Ou talvez Fique fora também Certo? Mesmo com a nota 80 Talvez fique uma parte Dentro e uma parte Fora Porque tem Classificação E critério De desempate Tá bom? Tchau Tchau Galera Muita atenção Aqui nesse Nesse ponto Aqui agora No tópico 8.11 Ponto 8.11 Ponto Se liga Se você Obtiver Nota Inferior A 50 Pontos Na prova Objetiva Você Reprova Tá bom? Não Se é 100 Pontos No mínimo 50 Pontos Mas Não é Só isso Se liga Obtiver Nota Igual Ou Superior A 50 Pontos Mas Tenha Obtido Pontuação Igual Ou Zero Em qualquer Uma Das disciplinas Que compõem A área De conhecimentos Comuns E áreas De conhecimentos Específicos Não pode Zerar Galera Não pode Zerar Nenhuma Disciplina Acertou Uma questão Mas na somatória Deu 50 Pontos É Tá dentro Tá ok Beleza? Não pode Zerar Essa prova Tá bom? Não pode Zerar Disciplina Perdão Corrigindo Não pode Zerar Disciplina Se liga Obtiver Nota Igual Ou superior A 50 Pontos Na prova Objetiva Porém Na classificação Acima Do Quantitativo De Convocação Determinado Para a Segunda Fase Do Concurso Nos termos Do item 9.2 Então Se você Se você Atingiu A nota Minima Mas Não Não Tá dentro Da classificação Para ser convocado Para a segunda fase E tá eliminado Que é a famosa Nota de corte Onde o facão Passa valendo Beleza A gente já vai ver No tópico 9.2 Nós estamos No 8.11 Então Já vamos ver Qual é Vai ser A Quantitativa Que vai chamar Geralmente É Três Vezes O número De vaga Geralmente Então 150 Vai ser 450 Vamos ver Se é isso mesmo Tá bom Então Fica atento Não pode Recapitulando Aqui Tirou Menos Que 50 Pontos Já era Tá Tirou Mais Que 50 Pontos Mas Zerou Em alguma Disciplina Já era Tá fora Também Beleza É Ou tirou Mais Que 50 Pontos Não Zerou Em nenhuma Disciplina Mas Ficou Muito Abaixo Da classificação Pra ser Convocado Também Tá eliminado Direto Beleza Não tem Nem possibilidade De uma Segunda Chamada A prova Aí galera Data Provável Dia 3 De setembro De 2023 No horário Da manhã Das 9 A 1 Da tarde Então Teremos Aí 9 10 11 12 1 4 horas De prova Pra você Tá realizando Aí Nesse Domingão Para a gente Comunitário De segurança Vulgo Guarda Municipal De Serra Os locais Da prova Objetiva Para as quais Deverão Os quais Deverão Se dirigir Os candidatos Serão divulgados Na data Provável Até 7 dias Anteriores A data A data De realização Da prova No endereço Eletrônico IDCAM O candidato Que eventualmente Necessitar Apresentar Qualquer observação Relevante Poderá fazê-lo No termo De ocorrência Na sala De provas Impostos Fisicais Isso aqui Já é Legislação Reglinhas De prova Beleza Então Dia 3 De dezembro Hoje Que eu estou gravando Esse vídeo Dia 9 De setembro 9 de setembro 9 de outubro 9 de novembro 9 de dezembro Então você tem 3 meses 1, 2, 3 3 meses Pouco menos De 3 meses Para sua prova É um tempo Bacana É um tempo Razoável Geralmente As provas Vem com O edital Sai com Um mês e meio Antes da prova Veio com quase Praticamente 3 meses Praticamente 3 meses Então Dá para dar um pega legal Galera Dá para dar um pega legal Beleza Não é o Recomendado Recomendado que você Sempre esteja estudando O tempo todo Independente do edital Ou não Tem pessoal Que só estuda Com o edital aberto E nunca conseguiu Ainda Não conseguiu ainda A sua aprovação Mas não faça isso Estude o tempo todo Foca naquele objetivo Estude o tempo todo Que os edital Vão vindo Você vai mandando ver Galera Foi muito mais Que eu Achava que é Geralmente É 3 vezes O número de vagas Tá Então era 150 vagas Então chamaria 450 Para o Para a próxima fase Tá Para que a prova Do A prova Do TAF Tá A primeira fase Aqui está como Terceira fase Mas a primeira fase É a prova objetiva A segunda É a Heter identificação Então só vai Te habilitar Ou não E a Heter identificação E a Biopsicossocial Que é a de IPCD Tá Então Não vai interferir Muito Agora Se você não se enquadra Nessas duas Você vai pular Da primeira Para a terceira Certo Você não vai participar Da segunda fase Que é Essas verificações De negros IPCD Então Você já vai Pro dia Para a terceira Vai chamar Galera 750 Classificados E aprovados Na primeira fase Então Ó Você só Para você Ter uma chance De ficar aí Dentro da Ter uma chance De entrar No concurso Tem que ficar Dentro dos 750 Então Manda ver Galera A nota de corte Vai ser lá No 750 Tá bom Mas Né Como é um Salário Excelente Galera Um salário muito bom Geralmente salário alto Atrai o pessoal Certo A gente atrai Você pode ver aí O O concurso Que eu entrei aí Da GCM São Paulo Era 2 mil reais No edital 2 mil e pouquinho Teve 12 mil Inscritos Para uma cidade De 12 milhões De De Habitante Certo Aí depois Durante as etapas Do concurso O salário Dobrou Dobrou Tá O salário Dobrou Fora os benefícios Tá Fora os adicionais Que depois de formado Você ganha Então Mais que dobrou Certo Para quem já é Depois que você Forma Depois que você forma Em relação Ao salário Do Edital Inicial Aí um monte De gente Aqui me manda Mensagem Falando que se arrependeu Que não sabia Uns falam que não sabia Do edital Outros se arrependeu De não ter feito Outros fizeram a inscrição Não pagaram o boleto Então teve Várias situações Aí Mas por quê? Porque o salário Atrai a galera Certo? Então Esse aqui De nove mil reais Contando aquele valor Cheio lá De três mil e pouco Lá da escala especial Vai atrair muita gente Eu acho que vai atrair Muita gente E ainda É uma Serra É uma cidade Litorânea Cidade de praia Tá bom? E Tenho colegas lá Do Espírito Santo Falou que a qualidade De vida lá O custo de vida Foi o que ele falou Eu não conheço A cidade Não sei de nada Diz que o custo de vida Lá é baixo A qualidade Da cidade É boa Então Vai atrair muita gente Pra Pra ganhar nove mil reais E ainda morar na praia Tá bom? Então ó Manda ver nesse concurso aí Pare de olhar Pro Pro Vizinho Tá? Pros estudos do vizinho Foca no seu Tá bom? Então ó 750 Classificados aí Da primeira fase Vão Para o TAF Tá? E quais que são Os exercícios do TAF? Se você Será habilitado aqui Ó Somente em apto E inapto Tá? Ele não é classificatório Então vamos ver Quais que são os exercícios Aqui pra gente Finalizar nosso edital Aí Então aqui galera Ó Item 10.25 Ponto Da descrição dos testes Que compõe a prova De capacidade física Do teste dinâmico Teste dinâmico De barra fixa Para candidato Sexo masculino Então Barra fixa Para masculino Vamos ver aqui Se tem a pegada Aqui ó Pronado Ou supinado Pegada livre Resumindo Pegada livre Tá? Vamos ver o próximo Aí que tem as regrinhas Que você pode E não pode fazer Tá? Três repetições Meu Deus A barra fixa Tá dado Tá? Ah Mas eu não faço Nenhuma Então Três Tem três meses Para fazer Três barras Cara Tá tranquilo demais Barra fixa Tá tranquilo demais Tá bom? Ó Não pode aqui ó Chute Butterfly Pedalada Tem que ser A barra fixa Do padrão Teste estático De barra fixa Para candidatos Do sexo feminino Então Isso aqui É aquela que Segura lá em cima Aqui ó Segurou na barra Queixo lá em cima Não pode passar O queixo da barra Se passar Para o tempo Né? Vamos ver aqui Deve ter o tempo Aqui ó Meu Deus do céu Oito segundos Oito Polícia militar Aí de São Paulo Acho que é Trinta segundos Você precisa segurar Oito segundos Isso aqui Sem treinar Acho que eu faço Isso aqui Oito segundos Acho que as focas aí Sem treinar Eu acho que consegue Segurar oito segundos É muito pouco Por enquanto Tá tranquilo Por enquanto Você tem que se preocupar Muito com a prova Passou na prova O TAF Tá Por enquanto Tá mamão Flexão Extensão De cotovelo No solo De seis apoios Para candidatos Femininos Opa Eu pulei um aqui Quatro apoios Flexão 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 para masculino E feminino Masculino Flexão padrão E a feminino Com os joelhos No chão Que é os seis apoios Que é os dois pés Dois joelhos E as mãos Seis apoios O teste O teste O teste de reflexão Seis apoios Deverá ser realizado No local Em condições adequadas O piso regular Uniforme Terá duração De um minuto Então se tem um minuto Aqui no masculino Provavelmente deve ser Um minuto também E cadê o mínimo Cadê a Não tem aqui o mínimo De repetições Vamos ver aqui Dezoito repetições Corretas Dezoito flexões Aqui ó Para o feminino Seis apoios E do masculino Vamos ver aqui ó Vinte Vinte repetições Vinte repetições Para o masculino E dezoito Para o feminino Beleza? Teste de Flexão abdominal Para masculino E para o feminino O candidato Deve se colocar De cúbito dorsal De costas Voltada para o chão Com o corpo Inteiramente estendido É o Abdominal remador Tá bom? Padrão aí Remador Trinta e cinco Repetições aí Para o masculino E vinte e oito Para o Feminino Deve ser em um minuto Também Cadê Vamos ver se tem Tempo aqui Exercício Fiscal Examinará Contagem oficial Será computada Por banca examinadora Teste de flexão Exame local O teste iniciado Aqui ó Um minuto O teste será Duração de um minuto Será iniciado E terminado Com o silvio de apito Então um minuto Também para Todas essas flexões E por último Acredito que seja o último Doze minutos Para o candidato Masculino e feminino A corridinha Beleza Então vamos ver aqui Qual que é a metragem Doze minutos O tempo Você já sabe Vamos ver se tem aqui Aqui ó Doze E trezentos Masculino Um e novecentos Aí Para o feminino Tá Então esse É o TAF Galera TAF Tranquilo demais Beleza Da quarta fase Do concurso Avaliação psicológica Né Passou no TAF Aqui Você vai pro psico Beleza Daí todos Os hábitos Aqui Passou aqueles 750 Todo mundo Passar Vai todo mundo Passando Beleza Não tem mais Corte aqui Aí depois Do psico Tem o exame médico Tá Exame médico E Investigação social Você lê aqui Tudo certinho E O curso De formação Galera Ó Curso de formação É Não Curso intensivo De formação E capacidade física É a última etapa Aí Depois Só alegria Quer dizer Chegou no curso De formação Já é só alegria Ixi Não tem mais Não tem erro Não Beleza Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui Deve ter algum Formulário Aqui Vamos ver Ó Conhecimento O conteúdo Programático Tá Na página 50 Do edital Tá aqui Todas as informações Que você precisa saber Que vai cair Na sua Prova Tá Cadê aquele Geral lá Que a gente viu Lá Coisa de Ligiação específica E Ligiação geral Tá É Estatuto ECA Lei Maria da Penha Código de Trânsito CTB Lei de Abuso de Autoridade Tá Específica Leis Federais O que mais aqui Estatuto de Servidores Públicos Olha Isso aqui já é Local lá Entendeu Lei Municipal Lei de Criação Da Guarda Municipal Então se atenta Isso aqui Porque eles pegam Quando coloca isso aqui Cai mano Que é a legislação Local lá Beleza Model de atestado Por pessoal de PCD Isenção Ah Não comentei isso aqui Tem um Tem possibilidade De isenção De taxa de inscrição Então você pega o edital Aqui Tem ali os requisitos E quais são as possibilidades Que você tem direito A isenção Da taxa de inscrição Tá Olha lá Então Que as vezes Você pode se encaixar Num desses requisitos Aqui galera Model de atestado Médico Para a prova De capacidade física Galera Os editais Agora Todos estão vindo Com Atestado De Pra você fazer O TAF Tá Você tem que Imprimir Esse atestado E numa clínica Sabe essas clínicas Que você Faz exame Admissional Então Você vai nessas clínicas E você faz O seu Vai lá O médico Dá uma olhadinha Faz um check-up Um olhadinha Em você E assina Pra você Tem que ser um médico Com o CRM E você leva No dia do seu TAF Que sem Apresentação Desse atestado Você fica impedido De fazer o TAF Vai ser eliminado Do concurso Tá bom Isso aqui É pra Tirar a responsabilidade Da banca Da prefeitura Que Se acontecer alguma coisa Infelizmente Tivemos casos De falecimento De candidatos Que o pessoal Não treina muito Não treina Na verdade E no dia do TAF Vai virar um atleta E acaba tendo Um mau súbito Ou as vezes Come muito Antes Entendeu Tem N fatores Várias coisas Que podem levar Ao falecimento Mas galera Se prepare Se possível Na medida do possível Procure um profissional Pra te orientar De alimentação De Desgaste físico Hidratação Pra você não Ter problema No dia do seu TAF Beleza E não esqueça Do seu atestado Então pra gente finalizar Galera Temos aqui o cronograma Tá Período de inscrição Eu já falei 6 do 9 A 5 do 10 Tá Aplicação da prova Dia 3 de dezembro Dia 3 de dezembro E publicação do resultado Definitivo Da prova objetiva Dia 9 do 1 Aí ó Aqui é o resultado Definitivo Da prova objetiva Dia 9 do 1 Como a prova Saiu em dezembro Só em janeiro Que vai ter o resultado Da prova Então ó E as demais etapas Que é TAF Investigação social A heterodentificação Biopsicossocial É É E curso de formação E tudo mais Vai ser postado Posteriormente Aqui A O cronograma Tá É muito difícil assim Um concurso Que venha com o cronograma Completo Porque as vezes Nunca dá As vezes não bate As datas Eles tem que ficar Fazendo retificação Certo Então aqui ó Até o dia do resultado Da prova previsto Então As demais datas Eles vão postando É Posteriormente Tá Agora eu vou mostrar Pra vocês aqui O site Da IDCAN Tá bom Eu tô aqui no site Da IDCAN Deixa eu sair da frente Aqui pra você ver Aguenta aí Aí ó Fica aqui no meio Ó Aqui tá o site Da IDCAN Você vai clicar No link Aqui na descrição Vai ter esse site aqui Aí vai tá aqui ó Agente comunitário Salário aqui ó E é só o subsídio base Né Sem o adicional As vagas 150 vagas Inscrição 100 reais Tá E Você desce Mais um pouco aqui ó Local Serra Né Que é a cidade Do município E o edital Está aqui galera Ó Tá aqui o edital Tá bom Ó Edital Município de Serra Então o edital Vai tá aqui aí Pra você Aí você clica aqui ó Pra você fazer Sua inscrição Positivo Então é isso aí galera Espero que você tenha gostado Do vídeo aí Mais um edital Na área Bons estudos Pra todo mundo Galera Deixa o like Aqui no vídeo Se inscreva Se inscreva Aqui no canal Segue a gente aí No instagram Arroba Canal Ponto Maicon Salvador Tá tudo junto Segue a gente lá E dá aquela força Aqui no youtube Também Beleza Ativa o sininho Da notificação E aí Pra você não perder Nenhum vídeo Beleza Comenta aí Se você Vai fazer Esse concurso Tá E Ó Mais uma vez Bons estudos Boa prova pra vocês E que dê tudo certo Valeu Vou tá acompanhando Esse concurso aí Vou tá fazendo Mais novidades Pra vocês aí Valeu Tamo junto galera E até o próximo vídeo Até mais Tchau Tchau